Olá, Bela, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma maquiagem com cores voltadas para o roxo, o rosa, o lilásinho, tá? Dessa vez eu não usei o marrom, normalmente eu sempre uso o marrom como base para uma outra sombra, ou então eu uso o marrom no côncavo, dessa vez eu não usei, eu consegui fazer somente com essa paleta, tá? E a paleta que eu vou usar no vídeo é da Avon também, tá? Ele já vem com aplicador, que é esse daqui. Tá? Então, é esse quarteto de sombra pop, da coleção pop, todas as cores são cintilantes, tá? Não tem nenhuma opaca nessa paleta. Também usei, fiz uma misturinha de batons, usei o rosa retrô mate da Avon, e usei também um nude em cima desse batom, tá? Mas esse daqui eu só usei no centro dos lábios, tá? Para dar uma aumentadinha nos lábios. Como vocês sabem, o gloss e o cintilante, ele dá um pouquinho mais de volume quando você passa no centro dos lábios, tá bom? Bom, esse nude aqui da Natura, eu não vou falar muito sobre ele, porque eu vou fazer um review desse batom e de alguns produtos que eu ganhei, e alguns eu comprei, por isso eu não vou falar muito sobre ele, tá? Bom, então vamos lá começar. Hoje eu vou usar essa paleta, tá bom? O pincel que eu vou usar é esse daqui, com formato de gatinho, tá? Que vai pra fora. E a primeira cor que eu vou usar é esse daqui, o número 4. Para fazer uma marcação aqui. Agora eu vou usar, aqui bem na paleta mesmo, eu vou usar o número 3. Esse tom mais claro. Agora eu deixei só um pouquinho dessa pontinha aqui interna, eu não passei, tá? Pronto, agora eu volto a ver esse aqui novamente. Ó, traz ele assim pra... Pro canto, traz ele pra parte de dentro, tá? Aqui é o no côncavo. Nessa ponta aqui tá mais escuro, eu deixei mesmo assim, se clareando na parte de dentro, tá? Fui esfumando já com aquele pincel. Agora, com esse pincel aqui, eu vou passar o rosa. No côncavo. Ó, agora vai esfumando, tá? Esse rosa aqui. Agora, com o pincel de corretivo, eu vou usar o número 1. Na parte aqui interna do olho, tá? E um pouquinho pra fora. Criando um pontinho de luz. Abaixo da sobrancelha. Vou voltar novamente com esse aqui. E dar uma esfumada de novo aqui. Ó, vou voltar e continuar com esse aqui. Vou misturar esses dois aqui. O rosinha com o cintilante, tá? Pra não ficar marcado. Agora, com esse pincel... Vou fazer uma marcação. Só pra dar um pouquinho de profundidade, tá? Aqui, entre o olho e o côncavo. Ó, e não vai até o final, tá? Mais ou menos até aqui, só. Passa mais um pouquinho desse... Do número 4, o primeiro que eu passei. Tá? Mais um pouquinho aqui no cantinho externo. Ó, vou esfumar novamente. Vou esfumar novamente com esse pincel aqui no côncavo, tá? Embaixo, vou usar o lápis da linha d'água no cor pele. Vou usar esse lápis aqui da Compenho Grama, tá? Que eu ganhei. Eu vou fazer um review depois. Então, eu não vou falar muito agora sobre ele. Mas eu vou passar abaixo da linha d'água, tá? Ó, até o final, tá? Vou usar o esfumador de lápis na Rol mesmo. Pra esfumar um pouquinho, tá? E pra ficar um pouquinho mais grosso. Vou passar só mais um pouquinho do número 3, que é esse mais clarinho, porque saiu. Então, eu vou passar novamente. Vou passar o delineador rapidinho. Vou fazer um delineador, assim, mais fino, tá? Não vou fazer tão grosso. Vou fazer igual eu fiz esse daqui. E já volto pra terminar com o receitinho. Já passei o delineador, tá? Passei o delineador em gel da Boticário. E agora eu vou passar um lápis preto. Achei. Bom, passa aqui. Olha bem até o final, tá? Pega esse pincel de corretivo novamente e passa o número 1. Esse aqui, tá? Aqui, ó. Aqui na parte interna. Então, vou usar o meu rímel da Avon, da Ultra Sexy. Ele é meio curvado. Meia não. Ele é curvado. Ó, agora eu vou usar um pouquinho do meu... Do meu primer de óleos da Make B. Vou passar com o corretivo mesmo. Já vou deixar também o glitter aberto. O glitter que eu vou usar é da Contenograma. Tá? É um... Ela é cor púrpura. Tem que passar enquanto ele está molhado, tá? Ó, no canto externo não é pra colocar. Eu vou usar uma buchinha. Ó, mais ou menos até aqui, tá? Lá no cantinho não. Ó. Depois eu vou dar uma retocadinha no delineador aqui, que é um pouquinho em cima. Tá? Bom, vou finalizar com o corretivo da Contenograma. Tá? Eu vou passar... Eu já tinha passado já o corretivo, mas eu vou finalizar com o E, porque eu só passei... Só o corretivo com um pouquinho de pó nessa região do olho. E... Corretivo. Cremoso. Agora eu vou passar em pó, tá? Mas é um tom bem clarinho, tá? É um número abaixo do que eu uso. Tá? Porque eu gosto de... Eu gosto que essa região aqui do olho, mais ou menos aqui, em ver assim, eu gosto que fique um pouquinho mais claro do que o tom da minha pele, tá? Eu gosto que ele fica mais iluminado. Prontinho! Terminei. Bom, espero muito que vocês tenham gostado dessa make. Não é tão difícil de fazer, tá? Se você quiser fazer um delineado um pouquinho mais grosso, você pode fazer. E se você quiser também usar um cílios postiço, também você pode colocar. E eu optei por colocar o... O... O glitter. Porque, como eu falei, sabe? Vou fazer com tons roxinhos, assim. Achei que ia ficar super legal. Porque o cor púrpura, ele puxa pro tom rosa, pro tom roxo, pro lilás. Então, eu falei, ah, vou colocar, tá? Mas, se você não quiser, você pode usar somente do jeito que eu fiz, sem o glitter, tá bom? Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Muah! Tchau! 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 Tchau!